Nossa gente, primeira parada foi aqui num restaurante brasileiro Aliás, num mercado brasileiro E agora num restaurante brasileiro A gente vai almoçar Ai meu Deus, quase chorei dentro do mercado Que saudade, que dança Passar ali perto dos produtos de limpeza E sentir aquele cheirinho Nossa, que nostalgia, meu Deus, muita saudade Olha que suco maravilhoso Ai, delícia Chegou uma curruquinha aqui, ó O Ítalo foi de Guaraná Que comida, gente O peito de feijão tropeiro e o Ítalo uma costelinha, ó Ai, que delícia Meu suquinho também já chegou Oi, amigos, oi, família Vim iniciar esse vídeo oficialmente Porque eu comecei a gravar sem falar nada pra vocês, né Hoje, eu e o Ítalo fizemos uma viagem Só nós dois Eu comecei até a gravar um vídeo anterior a esse Mostrando os preparativos, mas não deu tempo, gente Foi tão corrido, tão corrido Que eu tive que parar de filmar Mas vou filmar esse tempo que nós estivermos aqui Estivemos juntos Nós viemos pra cidade de Hamamatsu Pra gente assistir o show dos quatro amigos E daí só veio nós dois Não ia dar pra trazer as crianças, né Aí as crianças ficou com a Jaina E com a minha amiga Dani Hoje, aqui é sábado E a Jaina acabou de levar eles pro cinema A Liza tava doida pra assistir o filme Frozen Aí a Jaina levou eles no cinema E ela vai tá gravando o vlog desse dia também Eu pedi pra ela gravar um vídeo de como que vai ser esse dia Que ela vai ficar com as crianças E ela vai tá filmando tudo pra mim Depois eu posto aqui e compartilho com vocês, tá bom? Como vocês viram aí A gente acabou de sair de um mercado brasileiro Ai, gente Eu quase chorei no mercado Meu Deus, que saudade Eu amo o Brasil, gente Sinto muita falta Nossa, olha que gato Olha Arrasava, hein? Arrasava E... Nossa, muito bom Nossa, comida maravilhosa Inclusive, se você vier aqui pra Hamamatsu Gente, vai Procura esse restaurante É trem bom Foi uma pessoa lá no Instagram que me indicou Não sei se você me acompanha aqui pelo YouTube Não me lembro seu nome Me desculpa Mas muito obrigada, viu? Que restaurante gostoso Comida maravilhosa Eu tô até passando mal Porque eu comi demais Sabe quando você vai se forçando? Porque eu não queria deixar nem um pouquinho Ai, meu Deus Encontrei duas lindas lá também Ai, não sei se vocês vão assistir esse vídeo Mas queria mandar um beijo pra vocês Nem pra ter pegou a rede social delas pra mim Depois de mandar uma mensagem, né? Mas muito obrigada por vocês terem me parado Pra tirar uma foto comigo Fico muito feliz, viu? Não precisem ter vergonha não, viu, gente? Esse... Receber esse carinho de vocês, assim É uma delícia Uma delícia Então é isso A gente vai filmando Agora já são 2h20 da tarde Só 3h que a gente vai poder fazer check-in no hotel A gente tá bem cansado Porque foram 5h e pouco de viagem É longe A gente mora bem longe Eu moro em Hiroshima E vim pra cá É uma viagem bem longe Bem longa Bem cansativa E a gente vai no hotel Vai tomar um banho Descansar um pouco E daí depois já vai pro show O show é 6h da tarde É isso, gente Eu falei demais Tá fazendo check-in ali Já é 2h e pouco Deixa eu adiantar no quarto E eu vou passar um pouquinho Já entramos Cortinha bem bonitinho Vou mostrar pra vocês Ó Tcharam Acabou o quarto Brincadeira Aqui é a porta Assim que você entra Aqui a gente já deixa o sapato Se tem suripa ali Você viu que tem suripa pra pôr? Pra não precisar ficar descalço Mas aqui é tudo carpete também Carpete? 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 Sei lá como fala Aí aqui já logo na direita tem o banheiro Uma gracinha Olha Onde já tem a privada E onde toma banho Um espelho bem legal Com uma luz boa também Ai, amei isso aqui, ó Os produtos é da DHC Eu amo essa marca DHC É muito boa, viu, gente? Pode comprar lá na Poliana Japão Não esses aqui Mas produtos da DHC Inclusive o de lavar a mão também é da DHC Amei Aqui aquelas coisinhas básicas, né? De hotel Banheira, como sempre, tecnológica Um homem morto ali Ter dirigido tantas horas Eu ia falar que a cama tava enfeitada Com um efeito lindo e maravilhoso Ai, aqui um homenzinho Cafeteira As coisas básicas, né? Frigo bar Um cofre pra gente guardar nossos ouros Você viu que tem um cofre pra guardar minhas joias? Claro Nossos dinheiros Ih, TV Meu bar magia Uma cama que dorme a família inteira Nossa, Ney Com essa cama aqui Não precisa ter um monte de quarto, né? Olha que vista bonita Você viu, nego? Como que abre aqui? Ai Vou mostrar assim mesmo, gente Nossa, vai estragar o negócio Não, não vai não É rapidinho Olha que vista bonita Você viu que vista bonito Que tem aqui? Olha, preocupado Que eu vou estragar a cortina Tô falando que ela vai estragar Nossa, quanto pó levantou Vai Vai ranzinho Vamos ao serviço Nossa, que duro Nossa Que duro Tá podre? Hã? Tá podre? Eu nem fiz cocô? Olha A travessaria é gostosa Nossa, que cama enorme Olha Até daqui a algumas horas Chegamos aqui já Tô esperando Ansiosos Nunca vi tanto brasileiro junto Meu amor É não? Escutar as pessoas falando tudo em português É um pouco estranho Tem muita gente Muita gente Entramos, gente Estamos no meio Mais ou menos Um pouco pra cima do meio Né, amor? Aonde? A gente queria falar assim Bem com o ladinho Vai estar ótimo Dá pra ver A gente deu sorte De dar da volta Pegou uma entrada A gente deu sorte Pode vir falar, tá gente? Claro Eu sou igual Aparece nos vídeos? Igualmente É igualzinho Né? Obrigada Acabamos de sair do show, gente E uma coisa muito engraçada Olha aqui Em pleno sábado à noite Numa cidade grande, né? E tudo morto Tudo vazio Achei isso engraçado Dez horas na noite Dez horas É Dez horas na noite agora Acabou de dar dez horas Chegamos no hotel De novo, gente Estamos só o pó Da bagaça Super cansado, ó Onze horas Eu cheguei até a pegar O nome de alguns restaurantes Com algumas lindas Que eu encontrei lá Mas A gente Até deu uma voltinha assim Pensou aí Mas já desistimos Aí nós passamos no combine Pra comprar algumas coisas Pra comer E já voltamos pro hotel Porque O Ítalo precisa descansar, né? Afinal amanhã Ele vai pegar a estrada de novo E dirigir por mais cinco horas Seis horas Cinco e pouco Não sei Então tem que Que susto Tem que descansar, né? O show foi muito legal A gente gostou bastante Valeu super a pena Apesar do atraso Atrasou uma hora e meia O show Mas foi bem legal Encontrei algumas pessoas Foi bem legal Nossa, quanto legal, né? Acho que eu tô cansada Eu só vou mostrar pra vocês A nossa janta Oden A cara não é das melhores Mas eu juro pra vocês Que é uma delícia O Ratu tá salivando Só de ver E aqui embaixo Tem umas rodelas Assim de nabo Nossa, é delicioso, gente Muito, muito bom isso aqui O Ítalo pegou O que você pegou? O frango? Acho que é frango frito Alguma coisinha assim Pra beber Ele pegou uma coca E eu peguei duas Too high São bebidinhas bem Levinho Tem 3% de álcool E elas são Bem gostosinhas Bem gostinhas Bom dia Levantamos Agora acordar Já é outra história, né, nego? Dois destruídos Passados com farofa Jesus Nós estamos voltando Lá no restaurante Trembão Vamos ver se tá aberto Se tiver A gente quer comer lá de novo Hoje a gente vai comer Acho que pamonha Se tiver Ou pastel, né, amor Alguma coisa assim Do gênero Porque tava muito gostosa A comida lá E depois Vamos pegar Caminho da Roça A gente quer dar uma passadinha Na Ikea É longe daqui? Ikea? Sentindo o osso Tá, né? Aí tem um chãozinho Chegamos aqui no Trembão Tá fechado ainda, gente O restaurante abre só às 11 Mas como a gente queria comer uma pamonha Daí ela vai vender pra nós Então a gente vai comer Antes de ir embora Pelo menos uma pamonha E tu não cria pastel também, né, amor? Fica pra próxima Fica pra próxima Olha que nós estamos comendo Eles abriram uma exceção pra nós E já fizeram nosso pastelzinho E ainda me deu Me serviu um cafezinho Ai, que delícia Nossa, gente Que pastel bom Passando bem, hein, nego? Bom, hein? Só engordando Acabamos de chegar na Ikea Estamos completamente perdidos Porque é tudo muito estranho Bagunçado Você sobe a escada E desce a escada E... Né? A gente não sabe por onde começa Termina Parece ser muito grande Estamos testando cadeiras E as nossas estão... Quanto que dá 10 mil em reais? 400 reais Tá, uma média de 400 reais cada cadeira Dessa daqui, ó Dessa daqui É simples Tem nada de mais Uma das nossas Quebrou a patinha Quebrou a parte de baixo Culpa da vaca velha É, foi com a vaca velha Foi com a Jaína Ainda levou um capote Coitada Pena que eu não tava filmando Levou um tombo Tá aprovada essa daí? Tá Vamos ver as outras A faixa de preço Tá mais ou menos a mesma Estamos saindo da Ikea Do jeito que nós entramos De mãos a banana Não pegamos nada A gente até gostou De umas cadeiras Mas... Nada tipo... Nossa, meio... Aí comparado Dessa da Ikea Com... Da loja que tem lá perto de casa Eu acho que eu gostei mais da Loja lá que tem Mais da... Ixi, meu Deus Mais da Cadeira que tem Na loja lá perto de casa Vamos pra casa agora, né? Tem mais duas horinhas, né, nego? Mais umas duas horinhas Três Não era duas? Duas e cinquenta e quatro Outros que dei nem Nossa, a volta pra casa Tá mais longa, né? Porque até aqui foi Três horas também, não foi? Três horas e meia Foi quase quatro horas Até aqui Daí agora mais três horas É chão, hein? Ah, quatro amigos Devia ter ido lá tirar foto Com a gente Devia ter Inclusive me divulgado Pra acompanhar Não, valeu a pena Que eu encontrei Um monte de gente Maravilhosa Pude conhecer Algumas pessoas Pessoalmente Isso também fez valer a pena A viagem Cansativa E olha o que eu tô comendo Cansativa e cara, né? BIS! Hã? Cansativa e cara Só um pouquinho Tô comendo bis Porque bis faz feliz Chegamos! Já Aí sim Comprou lá no mercado brasileiro Pra vocês Luiz já tá comendo polvilho A gente já comeu ali o... Ah, eu já tirei da mesa O que que comeu? O soufflé E esse daqui, ó Correzinho Que a gente ama, 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 ama E comemos também um bis Agora E também o Itano já comeu um desse Ah, enfim, né? Deixa eu mostrar o que que é o... O que é isso? Acho que é café Ó, eu peguei esse creme aqui, ó Vocês já usaram, gente? Depois me conta o que que vocês acharam Mãe? Paguei 1.200 Não sei quanto tá dando agora O que? O tó... Não tinha? Não tinha, filho Esse de coco aqui, ó É porque eu sempre uso creme na tinta Quando eu vou pintar meu cabelo, né? Daí eu peguei esse potão aqui Pra eu poder usar Comprei um Trident Que era pra eu comer lá na viagem Mas... Acabei que eu não comi Comprei alguns bis Bis é muito difícil de achar Em mercado brasileiro aqui Então por isso que eu peguei alguns A gente já comeu duas caixinhas Já? Já É... Ovitos Esse aqui é o Ítalo que ama Uma paçoquinha Uma barra de prestígio Uma barra de galas Aí eu trouxe também duas forminhas de docinho Que eu uso bastante, né? Daí eu já vou deixar guardado Dois sazons E um cominho Comprei algum suco Que eu uso pra fazer danoninho Ó E esse daqui eu também faço O danoninho de maracujá Que fica muito, muito, muito bom E esse punk aqui eu gosto bastante Aí nós compramos Acho que uns quatro Desse daqui, ó De Furio do Kim Que a gente também ama Peguei alguns moranguetes Ai que delícia Sai mais ou menos, gente Quatro reais cada um Desse daqui, ó Que agora tá a Hakuen, né? O dólar tá quatro reais Quatro e pouquinho É um dólar Não sei quanto tá o dólar Tá um dólar esse daqui Esse daqui Sete dólares e cinquenta Uma caixa de bis Pra vocês terem uma ideia, tá? O Ítalo pegou uma Lixa Ai, peguei tempero baiano também Que eu amo Aí também compramos Maria Molly E o que mais? Ah, peguei um chocotone também A gente comprou um chocotone Chocotone? É O que, Luiz? Chocotone? Eu ouvi chocotone, né? Fala Eu ouvi chocotone Eu ouvi chocotone Gente, fala se eu não tenho As melhores amigas desse mundo Olha aqui Fizeram um bolo de cenoura Já comi um monte, tá? Maravilhoso E ainda deixaram janta feita Pra mim Lasanha Tá? E Vamos tomar banho, criançada Olha isso Roupas lavadas Tem as melhores amigas do mundo, né? Já é segunda Tô aqui esperando a Luiz ir pra escola Pra me fazer minhas coisas Tenho um milhão de coisas pra fazer E a coragem tá onde? Tenho muito trabalho pra fazer ainda Ai, tão frio, gente Meu frio Meu Deus do céu É É Sentar pra falar com vocês, né? Eu nem comentei nada sobre o show Nem sobre nada Então vou conversar um pouquinho com vocês Sobre Sobre tudo que aconteceu, né? Fazer um Um Qual seria a palavra? Mioque? Ah, não sei Vou falar aqui Pronto Não lembra a palavra agora Então Sobre o show, né? Nós gostamos bastante do show É muito legal Muito incrível Apesar de ter atrasado bastante, né? Atrasou uma hora e meia Mas Tudo bem Valeu a pena Nós gostamos do show mesmo assim A gente ficou um pouco decepcionado Que a gente achou que ia ter o momento de tirar foto Essas coisas Nós estávamos esperando por isso Mas não teve Mas tudo bem também, né? E... Valeu muito a pena Porque eu encontrei bastante gente Foi muito, 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 muito legal Conhecer todo mundo Eu deveria ter gravado com todas as pessoas Que me parou pra mim Poder Guardar esse momento, né? Muito bom ter essa recordação, gente Muito, muito, muito bom mesmo Eu recebi várias mensagens De pessoas que falaram Que ficou com vergonha De falar comigo Gente, como assim? Vergonha de falar comigo? Ia ser tão incrível Eu poder dar um abraço em vocês Não precisam ter vergonha, tá? Numa próxima vez Quando vocês me encontrarem Por favor Vai falar comigo Não fica com vergonha não Tá bom? Muito obrigada Pelas que foram Pelas que não tiveram vergonha E foram falar comigo Foram me dar um abraço Saiba que esse carinho Que vocês deram pra mim É assim O maior incentivo Que vocês poderiam ter feito Por mim Ter feito aqui pelo canal Isso me motiva Isso me faz, né? Me sentir uma pessoa melhor Porque Eu acho que Quando a gente vê Que a gente conquista O carinho de outra pessoa Mostra que é porque A gente é um ser humano bom, né? Porque se você fosse Uma porcaria As pessoas não iam ter carinho Por você, né? Então É você demonstrar Você demonstrar Os seus sentimentos Por uma pessoa É algo muito bom E pode ter certeza Que você Com essa sua atitude Vai estar ajudando muito É Tchau, mãe Tchau, filho Vai com Deus Ele vai ficar aí em cima? Então Ele não quer descer Tá ali, ó Boa aula, filho Obrigada Então Receber esse carinho É muito, muito, muito Muito incrível Muito obrigada, gente A viagem foi Muito cansativa Seis horas de viagem Pra ir Seis pra voltar Ou seja Num total Passamos doze horas Dentro do carro Mas valeu a pena Voltando lá No restaurante Se um dia você for Pra Hamamatsu Passa lá nesse restaurante Chama Trembão Coloca no No Google Trembão Que já aparece eles É bem facinho De chegar lá E Eu super indico Pra vocês E se você mora Ali pela região Também, né? E ainda não for Nesse restaurante Vão lá, gente Vão lá Porque vocês Nossa, vão amar É muito, muito boa a comida O salgadinho Maravilhoso A pamonha Maravilhosa Tudo Tudo estava muito, muito, muito bom E Pra finalizar esse vídeo Né? Óbvio Que eu tenho que fazer Um agradecimento especial Às minhas amigas A Jaína Que passou mais tempo ainda Né? Com as crianças Ela chegou aqui Na sexta-feira de noite Porque a gente ia sair De madrugada É E daí passou O sábado Levou as crianças No cinema Levou no game E cuidou tão bem Deles Já Assim Eu não tenho palavras Pra te agradecer Muito, 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 muito Muito obrigada É Não só pra você Mas pro Vinícius Também, né? Que acompanhou Que levou Que ajudou Então Jaivine Muito obrigada Muito obrigada Quando a gente Quando a gente tá cuidando De uma criança De um amigo Filho de uma amiga Ou qualquer coisa assim É como se a gente Tivesse com o coração Da mãe Aqui, né? Porque os nossos filhos É o nosso coração É o que tem de mais precioso Então Você deixar seu filho Com uma outra pessoa É você entregar seu coração Literalmente Pra outra pessoa cuidar E você fez muito bem Cuidou com muita excelência Das crianças E a Dani Daí também No domingo Veio aqui Pra dar uma mão Pra dar um help Pra já Elas fizeram comida Fizeram bolo Vocês viram O que eu deixei Aí ontem Ela Não deixou só Tipo um restinho Da lasanha Não Deixaram uma lasanha Inteira pra gente Elas se preocuparam Em tudo Se preocuparam Em deixar a casa arrumada Se preocuparam Em deixar a comida Se preocuparam Em lavar até As nossas roupas Eu fiquei assim Sério Desacreditada Desacreditada Então Muito obrigada Gente Obrigada A Williams também Esposo da Dani Porque Deixaram de passar Um domingo Em família Só vocês E vieram aqui Ter essa dedicação Com a minha família E isso pra mim Não tem preço Quem cuida muito bem Dos meus filhos Sei lá Tá Lambendo o chão Que eu passo Gente Porque é um cuidado Extremo Assim Muito Muito Obrigada mesmo Que Deus abençoe Demais Demais Vocês E é isso Gente Já falei Demais Olha Quase nove minutos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo É um vídeo Tá um vídeo Bem bagunçado Um pouco mal gravado Mas eu queria Dividir esse momento Com vocês E queria Eternizar também Pra mim E pro Ítalo Como uma recordação Esse momento Que foi muito especial Pra nós dois Afinal Foi nossa Primeira viagem Sozinhos Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E no próximo vídeo Vai ser A Jaina com as crianças Como será que ela se virou A Jaina com as crianças